Arreia, arreia Arreia, arreia Arreia, arreia Alarmada A vida Eleva Ora Eu Com certeza Vou Na teme a paga, kati kapole Mi, 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 masi kini Se na ma ele ma Se m'apelir Paliangu baba Otakamba ua Mita kama nyuta Tawaka kama jua Pole, pole mama Ogati wangu mefikla Mimi napuna Oh, free Kama hewa Na ingilia Paliangu baba Kasi napenda Mimi, mi, mi, masi kini Sina mali, mali Sina eni Maliangu baba Naona kama macho Na waka kama moto Nalia kama goma I'm free Kama macho Na teme a paga, kati kapole Kama hewa Kama macho Kama nyuta Kama machi Kama minu Maliangu μου Maliangu muh Nalia kama Kama limu Kama lewa Kama macho Kama japa Kama magi Como eu me lembro, eu me lembro Ahia, mamahia Se não me lembro, se não me lembro Ahia, mamahia